Oi, eu sou a Shirley Malman, passei mais um dia incrível aqui no Castelo de Caras, como sempre, incrível, todas as pessoas maravilhosas, uma família de gente muito bacana. Vim festejar um dia, tirar um dia livre, assim, da correria e relaxar, ver os amigos. E aí vai, vira, continua, né, aquela coisa entre família, trabalho, viajando. Quando a gente viaja, a mãe do Zéia, meu marido, cuida das crianças. Quando ela não pode, a gente tem uma babá brasileira, que é uma graça. Graças a Deus, ela é um amor de pessoa, as crianças adoram ela. E quando dá, a gente leva junto, né? Beijo, pessoal.